Uma pergunta que chega diariamente aqui pra gente é quantas redes sociais eu devo divulgar a minha loja virtual? Eu devo divulgar minha loja virtual em uma rede? Duas? Cinco? Quantas redes sociais é necessário eu divulgar minha loja? A resposta pra essa questão é depende. Se você tá começando o seu negócio e você não tem uma equipe que consiga te dar suporte e consiga gerar conteúdo pra várias redes sociais, a minha dica é que você se concentre em apenas uma rede social, que você se concentre em apenas um canal e seja muito bom naquele canal, que você tenha força naquele canal. A regra que a gente usa é, é melhor você ser muito forte em uma única rede social do que você ser fraco em cinco redes sociais. Se você diluir o seu esforço, tomando como premissa o que eu falei no início, você não tem uma equipe que consiga produzir conteúdo pra várias redes sociais, você não tem abraço pra produzir tanto conteúdo. Então você tem limitação de tempo e de braço pra produzir conteúdo. E aí imagina que você vai querer participar de cinco redes sociais. O que vai acontecer? Você vai ter que diluir o seu tempo e o seu esforço pra produzir conteúdo em cinco redes sociais. Muito provavelmente você não vai ganhar força nessas redes sociais. Você vai estar presente em cinco redes sociais, mas com um conteúdo muito fraco, com uma presença muito frágil. Agora, se você concentrar toda a sua energia e seu esforço pra produzir conteúdo pra uma única rede social, e você conseguir ser forte nessa rede social, pode ter certeza que você vai ter muito mais audiência, você vai ganhar muito mais autoridade, vai ter muito mais engajamento, as pessoas vão interagir muito mais com você nessa rede social que você tem força e você tem relevância, do que você estar presente nas outras cinco com um conteúdo diluído, onde você não vai ter engajamento, não vai ter alcance, a audiência, somando a audiência das cinco, não vai dar a audiência engajadora dessa única rede forte. Então, é uma aula rápida, porque como é uma pergunta que a gente está recebendo com muita frequência, a gente resolveu expor a nossa opinião nesse caso, pra se você está começando agora o seu negócio, foque em uma rede social e faça o trabalho muito bem feito, porque os frutos que você vai recolher dessa única rede social que você tem força, é muito maior do que você colheria se você tivesse presente em mais redes sociais de uma maneira frágil, fraca e não tão representativa. Então, quando você define que você vai participar de uma única rede social pra ter força nela, aí a outra questão que surge é, mas qual das redes eu devo escolher? Isso varia muito do tipo de mercado que você atua, do tipo de público que você atua. Então, você vai precisar entender aonde o seu público tem maior engajamento, aonde o seu público está mais presente pra você participar dessa rede social, onde provavelmente você vai ter mais retorno. Então, às vezes, tem muitas lojas de produtos de beleza, produto feminino, que tem uma característica de compra emocional, que explora muito Instagram e tem muito retorno com Instagram. Porque quando você consegue produzir fotos que geram essa questão emocional de desejo de compra, o Instagram tem grande força. Tem outras marcas que usam o Facebook como rede principal por conta da interação, do engajamento. Então, assim, tudo vai depender do tipo de mercado que você está inserido e da onde o seu público tem maior frequência e mais engajamento. Você pode olhar isso pelos seus concorrentes pra ver onde eles estão mais presentes, onde eles têm mais força, pra você conseguir criar a sua estratégia de escolha da rede social que você deve participar. Agora, se você tem equipe, se você tem braço, se você tem como produzir conteúdo pra mais redes sociais, aí sim vale a pena você participar de quantas redes você conseguir. Quanto mais redes sociais você tiver presente, com qualidade, com força, melhor pro seu negócio. Então, pra fechar aqui, a questão não... Eu não tô falando pra você participar de apenas uma rede social. Eu tô falando que se você não tiver como participar de várias e produzir conteúdo com qualidade pra todas, foque em apenas uma e tenha força nessa. A partir do momento que você conseguir ter equipe e braço pra produzir esse mesmo conteúdo de qualidade pra outras, aí sim você pode ir criando esses conteúdos pras novas redes sociais e ganhando força em todas elas pra ter um alcance maior, pra você ampliar o alcance da sua loja virtual. Beleza? É isso aí. Espero que você tenha gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula. Tchau.